Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 29 de março, nós já estamos na quinta semana do tempo da quaresma e nós estamos meditando nesta semana o evangelista João no capítulo oitavo, os versículos de 31 a 42, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, se permanecerdes na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto de meu pai e vós fazeis o que ouvisteis do vosso pai. Eles responderam então, o vosso pai é Abraão? Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que eu vi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes então, nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Caros irmãos e irmãs, Eis a verdade que Cristo insiste para conosco. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Permanecer em Cristo, ficar nossas raízes humanas em seu amor, eis o que devemos fazer todos os dias das nossas vidas. A salvação é proposta a todos os povos e nações. E a cada um de nós, permanecer em Jesus é ter a vida, a fé e deixar-se guiar pelo seu evangelho. A palavra de Jesus não serve apenas para comunicar ideias e doutrinas. É palavra criadora, capaz de fazer de nós criaturas novas. Se nos deixamos transformar por essa palavra, conheceremos a verdade, o sentido real da nossa vida, o que Deus nos oferece como realização e verdadeira felicidade. Se acreditamos e nos deixamos transformar, ficamos livres das mentiras, do orgulho e de todo pecado. O que triunfa é a verdade de Jesus Cristo. O que nos dá liberdade deriva de nossas opções e vínculos estabelecidos e ficamos mais livres quando podemos escolher o que gera bem-estar em nossas vidas e em nosso ambiente onde vivemos. Também exercitamos nossa liberdade sabendo com capacidades de perdoar os outros e a nós mesmos. Quando somos capazes de dizer a verdade, mesmo que isso implique em desconforto ou perda de alguns relacionamentos. Nossas convicções de fé nos impulsionam a fazer a coisa certa, mesmo que nem sempre sejamos beneficiados. O primeiro dever temos com a própria vida, que na humanidade está perdendo cada dia mais os valores e o preço real que cada pessoa neste mundo tem diante de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de ter a liberdade de espírito que Jesus teve e um coração semelhante ao de Jesus e que alcancemos a coerência de quem vive o que prega para permanecer fiel às palavras da vida porque foi o próprio Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos, portanto, irmãos e irmãs, nessa praticamente última semana da quaresma, porque na próxima já estaremos celebrando a Semana Santa, pedir a Deus que nos concede a graça da conversão para assim poder participar da festa da Páscoa do Senhor, que também é a nossa Páscoa, a passagem da nossa vida de limitações humanas para a felicidade de filhos e filhas de Deus. Vamos, portanto, prosseguir orando, confiantes de que a ação de Deus em nós através da oração vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Peçamos a Deus pelos nossos irmãos e os enfermos, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências e catástrofes que ocorrem por esse mundo afora. E assim, construindo o reino de Deus, que é de paz, de justiça e de fraternidade, estaremos celebrando, sim, a verdadeira Páscoa do Senhor. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.